Minha gente, o comunicado de ocorrência policial, que eu já falei aqui amplamente, que detalha na versão dos policiais o que aconteceu. Esse comunicado foi assinado por cinco policiais. Dois que não estariam no momento da abordagem foram ouvidos na semana passada. Informação trazida pelo repórter Lucas Moura, que está debruçado nesse tema, para trazer para a gente as informações. Hoje vocês viram aí a informação do David, que outros dois policiais foram ouvidos, restando apenas um para ser ouvido agora. Qual é a novidade desse caso? É que a família do Genivaldo está pedindo a prisão desses policiais envolvidos na abordagem, por uma fraude processual. Lucas Moura vai explicar para a gente o que significa, o que seria essa fraude, E já lembrando, Lucas, como você bem explicou na sexta-feira, para a gente aqui, sobre o posicionamento da OAB, que é pela prisão desses policiais, o posicionamento do Ministério Público Federal, que prefere mais cautela, e agora a família reforça o desejo aí da OAB, e é claro, de grande parte da população. Boa noite, Lucas Moura. Onde estaria a fraude processual? Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, para explicar isso para a gente, nós estamos aqui com a equipe que representa a família de Genivaldo. Aqui conosco está o doutor Ives Mello, também a Luciana Belas, também a Monalisa Batista e o Lucas Alves, toda a equipe de advogados que representa a família do Genivaldo. Eu vou começar conversando aqui com o doutor Ives, para que a gente possa explicar que fraude processual seria essa. Doutor Ives, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Sergipe. Vocês já fizeram o pedido de prisão dos policiais envolvidos na abordagem ao Genivaldo. Um pedido que se baseia no fato de que teria havido fraude processual. Como aconteceu essa fraude? E, enfim, esse pedido já foi recebido? Vocês têm a expectativa que seja aceito? Muito boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Lucas. Veja só, o pedido foi protocolado hoje pela manhã. Nós, ao ouvirmos a entrevista dada pela Procuradora da República e também por conhecer a entrevista dada no início dos fatos pelo delegado de polícia, nós assistimos aquilo muito incomodados. Porque, num primeiro momento, principalmente no calor dos fatos, o delegado já demonstrou que não havia motivos para a prisão. Ou seja, sem conhecer o que aconteceu. Recentemente, o Ministério Público Federal também esboçou a reação de que não havia motivos para a prisão. Analisando detidamente os autos, nós verificamos que há, sim, os elementos presentes para a decretação da prisão preventiva. Notadamente, porque nós reconhecemos naquele fato que os agentes da Polícia Rodoviária Federal faltaram com a verdade quando dá do registro do boletim de ocorrência. Eles afirmam no boletim de ocorrência que não houve, perdão, que houve reação por parte do senhor Genivaldo, quando na verdade não houve. Os vídeos, eles são claros quando demonstram que o senhor Genivaldo foi abordado, obedeceu todos os comandos policiais e simplesmente silenciou, não resistiu à abordagem. Quando então foi submetido a uma agressão injusta com o spray de pimenta. E a partir desse momento, o senhor Genivaldo começou a limpar o rosto e foi puxado pelo agente da Polícia. Ou seja, não houve qualquer tipo de reação. E se tivesse havido reação por parte do senhor Genivaldo, ele teria agido em legítima defesa. Então a reação que houve do senhor Genivaldo foi superveniente à agressão injusta perpetrada pelos policiais. Ou seja, esse argumento de vocês para pedido da prisão leva em consideração essa comunicação de ocorrência policial, que é bom que a gente explique, foi realizada logo depois que os policiais realizaram a abordagem que culminou na morte do Genivaldo. Eles vieram à Polícia Federal e deram esse depoimento inicial, por assim dizer. Consideremos o depoimento que, na verdade, é uma comunicação de ocorrência policial. Neste momento dessa comunicação, que se chama, também está sendo chamada de boletim de ocorrência, eles teriam dito ou colocado questões que não são verdadeiras. Isso configura uma mentira, eles estariam mentindo e isso seria uma fraude processual? Exatamente. Alterar a verdade dos fatos ali para beneficiar aquele contexto e afastar a prática de um crime ali ocorrido, isso caracteriza a fraude processual sujeita às penalidades previstas em lei. Ocorre que também, e isso é preciso deixar claro, que o ingresso da família da vítima, nesse caso, se deve em razão da omissão do Ministério Público Federal. Nós compreendemos perfeitamente que cada um interpreta de uma forma a questão. Nós respeitamos o posicionamento do Ministério Público Federal, mas não concordamos com ele. O Ministério Público é o titular da ação penal, tudo bem, mas a família da vítima tem direito de acesso à justiça. Embora ainda não estejamos em uma fase processual, propriamente dita, só teremos isso com o recebimento da denúncia, mas não se pode negar a vítima, no caso a família da vítima, o acesso à justiça. Nós temos as autoridades policiais no calor da emoção, no local dos fatos, rindo, dando entrevista, rindo, dizendo que não havia possibilidade de prisão ali, sem antes conhecer os fatos. Ou seja, os melhores advogados que tem, parece que são as autoridades públicas, que deveriam perseguir a verdade real dos fatos, e isso não aconteceu. A família da vítima hoje precisa de voz, e nós somos as vozes deles. Eu pude acompanhá-los, pude visitá-los pessoalmente, e vi a angústia dessa família. Isso é de cortar o coração. Não, sobretudo, nesse ponto específico, nós temos uma situação ainda maior, que é a proteção dos direitos humanos. Nós temos uma violação internacional, e esse caso de Sergive precisa de uma resposta enérgica por parte das autoridades. Então, a família da vítima, ela se habilita nos autos, ainda que não tenha processo, mas nós temos essa convicção que o magistrado amanhã apreciará esse pedido, e queremos crer que será deferido a prisão dos agentes policiais. É bom que se frise isso, porque a OAB, ela já tinha demonstrado o interesse e feito um pedido, que foi mais um pedido público do que um pedido formal, para que essa prisão acontecesse. Mas a OAB, como instituição, não tem necessariamente uma legitimidade dentro do processo, ou do inquérito policial, por assim dizer. Neste caso, o que o senhor está explicando aqui é que vocês, enquanto advogados da família do Genival, têm essa legitimidade. Exatamente. A OAB, ela tem o suporte histórico de preservação dos direitos humanos. A OAB, ela teve uma atuação muito importante para esse caso. A OAB, ela não pede a prisão porque ela não tem a legitimidade para tanto, mas ela dá um embasamento, um suporte social, para que esse crime seja investigado e o Estado dê uma resposta enérgica a esses fatos ocorridos. Não estamos falando de um caso isolado. Nós temos registros ainda dentro do que foi veiculado pela imprensa de pessoas que foram submetidas a agressões por policiais rodoviários federais naquela região. A gente não sabe precisar se foram os mesmos, mas a gente tem a noção, tem o conhecimento que os fatos foram repetidos ao longo da semana, ao longo dos anos naquela região. Então, verifica-se aí que é caso institucionalizado, que precisa a Polícia Rodoviária Federal, que é uma entidade séria, que é uma entidade respeitável, é preciso que ela chame a responsabilidade para si, verifique a questão que trata com seus agentes policiais, para que isso não volte a acontecer. O caso Genivaldo, ele precisa de uma resposta séria por parte das autoridades. E a gente faz isso, esse pedido, embasado legalmente. Todo o nosso requerimento está lá exposto já na Justiça Federal, é um requerimento público e foi embasado de forma legal, com precedentes em que, legitimam, em que autorizam de forma excepcionalíssima, como é o caso, que a família da vítima ingresse com o pedido de prisão preventiva. Lembre-se, registre isso aqui, trata-se de um caso excepcionalíssimo. A regra, de fato, é que a família não poderia, neste momento, fazer isso. Mas há precedentes que, diante de uma omissão do Ministério Público Federal, diante da omissão da autoridade policial que preside o inquérito policial, que, dentro dos elementos preenchidos os requisitos para pedir a prisão preventiva, não faz, a família não pode ficar à mercê da espera. Então, ela quer que se faça justiça. E digo, não se trata aqui de fazer justiça, de justiçamento, de vingança. Se trata, sim, de aplicar a lei. E, nesse caso, o acautelamento prisional é medida necessária e ela deve ser cumprida. Esperamos, assim, que amanhã ela seja cumprida. Eu quero conversar também com a doutora Luciana Bellas para falar sobre este relacionamento de vocês com a Polícia Federal no âmbito do inquérito policial. Vocês estão sendo recebidos, estão tendo acesso ao inquérito policial. As oitivas, vocês estão tendo a oportunidade de acompanhar essas entrevistas, esses depoimentos? Exatamente. No início, houve essa promessa. A gente compareceu algumas vezes, nós fomos atendidos. Foi informado que existiria todo esse suporte para que as informações fossem passadas para os advogados da família, para que a família ficasse ciente de todos os passos e andamentos do inquérito. O que aconteceu foi que, até hoje, pela manhã, nós não tínhamos acesso ao inquérito. A doutora Monalisa, inclusive, fez inúmeros pedidos para ter acesso a esse inquérito e só hoje de manhã nós tivemos acesso a esse inquérito. Hoje pela manhã. E, além disso, a resposta foi o deferimento para ter acesso ao inquérito e o indeferimento para acompanhar a inquisição dos policiais. Ou seja, nós, advogados representantes da família de Genivaldo, fomos impedidos de acompanhar o depoimento desses policiais. Isso é revoltante. Eu estou falando aqui como profissional e como representante dos familiares de seu Genivaldo. Isso é revoltante, triste e a transparência que a Polícia Federal disse que iria utilizar durante todo esse inquérito, durante todo esse processo, essa transparência, nós não estamos vendo mais. Vocês irão solicitar novamente acesso a esses depoimentos que deverão continuar ou isso já está definido, não tem mais para onde correr ou recorrer? Vamos sim. Nós não vamos ficar de braços cruzados. Vamos fazer requerimentos para ter acesso ao depoimento, no sentido de acompanhar o depoimento. Porque ao depoimento nós já temos agora, a partir de hoje, acesso ao inquérito. Mas queremos acompanhar o depoimento e queremos acompanhar todo o procedimento do inquérito. É a transparência para um crime desse, como o doutor Ives falou, um crime bárbaro, um crime que chocou a nação, então a gente precisa disso. Muito bem, doutor Ives, para a gente poder encerrar, só frisando então, o pedido de prisão foi feito, como é que funciona a partir de agora? O juiz tem um prazo para poder decidir se acata ou não, se recebe ou não o pedido de vocês. Como é que funciona a partir de agora? Imediatamente, após o protocolo, eu já entrei em contato com a vara responsável, a sétima vara federal lá de instância, e solicitei uma audiência com o juiz para despachar o pedido com ele. Já foi nos passada a informação que amanhã pela manhã ele vai nos atender, vamos fundamentar verbalmente as motivações que nos levaram a fazer tal requerimento, querendo aguardar que ele seja deferido, que seja decretada a prisão dos envolvidos. É só reforçando que não se está aqui querendo utilizar o clamor público como fundamento, mas a questão total da fraude processual, da inverdade que foi posta na comunicação de ocorrência policial. Ok, nós agradecemos a presença, as presenças e as participações de vocês. É isso, Mariana, muita expectativa criada em torno da possível prisão dos agentes envolvidos na abordagem do Genivaldo. A gente já cria agora uma nova expectativa para esse despacho presencial, que deverá ser realizado amanhã no município de Estância, onde fica naturalmente a sede, por assim dizer, da Justiça Federal daquela região. E aí nós poderemos ter uma conclusão a respeito desse pedido e saber se ele será ou não acatado, ou mesmo que continue caminhando dentro do Poder Judiciário Federal a partir dessa reunião que deverá acontecer amanhã. Mas a gente lembra e ressalta mais uma questão aqui, dita pelos advogados. Eles não estão tendo acesso aos depoimentos, algo que, como eles mesmos disseram, está em desacordo com a transparência que foi prometida pela Polícia Federal dentro das investigações, Mariana.